Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Zero da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é mais um AF, AF de Star Wars, Clone Wars, terceira temporada, episódio 20. Vou botar mais dois depois desse aqui, se eu não me engano, com a certeza. Então são mais três, aí vai pra quarta. Tá indo, tá indo. São sete total, então quase na metade. Vai acontecer na metade da quarta, acho. Ou aqui já é a metade, eu não sei. Em frente. A frase da vez é uma frase bonita, essa aqui. Já cortei a câmera sem nem falar nada. With the honor, victory is fallow. Sem honra, a vitória é oca. Hollow é oco, é vazio, é côncavo, eu não sei a tradução de Hollow, cara. Eu em Bleach eu lembrava que eu usava como orifício, um buraco. Mas é vazio é melhor, né? É um vazio oco, que é um vazio que tem, ao contrário dos outros vazios, ele tem uma fronteira. Essa é a variação. Qual a diferença de Hollow pra Empty? É meio estranho, né? Eu não sei. Is Empty, sem conteúdo. Hollow, parece que tem um... Essa palavra em específico me encasqueta um pouco, na verdade. A tradução do Legend era essa mesmo. Para além... Sem honra, a vitória é vazia. Vazia. Usa o termo vazio. Qual a diferença entre vazio, no caso Empty? Empty, eu não sei a pronúncia em inglês. E Hollow, que também é vazio. Essa variação um pouco mais, digamos, ilustrativa de que o vazio não tem fronteira. O vazio não tem lugar, mas é como se tivesse ausência. Oco é uma coisa um pouco mais complicada. Digamos que eu estou entendendo o vazio aqui como um vazio de não recipiente. Já o vazio hollow, hollow eu entendo por fronteira dentro de um recipiente. Tipo um coco, tipo alguma coisa que esteja esvaziada. Um ovo sem a gema. É uma casca vazia. Então, eu estou entendendo esse hollow aqui como uma casca vazia. Dentro da casca está vazio. Não tem conteúdo. É diferente de Empty. Em inglês é vazio também. Que é ausência de conteúdo. Eu sei que é sinônimo, mas eu quero enfatizar que hollow necessariamente necessita de uma casca. Porque é um buraco. Entre aspas. Um vazio no peito. Quer dizer que existe um peito. No caso, uma alma. Um vazio na alma. Existe uma alma. Ou existe um corpo que respalda a alma. Então, tem sempre um contraste. O vazio Empty, ele não necessita de estar, tipo... O copo vazio é Empty... Cup? Que é cup? Então, tem um copo vazio. Tem fronteira? Tem. Mas não tem um hollow cup. Porque é diferente, entende? A utilização da palavra é diferente. Eu buguei. Como vocês viram, eu buguei aqui de novo. Mas quando eu li aquela frase ali pra fazer uns dois segundos antes de começar a gravar... Eu buguei. Falei, cara, eu não sei. Então, só pra destravar ou tentar destravar. Enfim, vamos fluir um pouco com as possibilidades. Sem honra. O que é honra? Honra é uma coisa vinculada à moral, vinculada ao sentimento de compromisso. Necessariamente com alguém honrado. Alguém honrado é quem? É um indivíduo honrado. É uma pessoa. Tem que ser pessoa? Tem que ser pessoa. Não tem como ter honra que não seja consciente e movida através de uma espécie de... Circunstância de desejo, circunstância de caráter, circunstância de valores. Honra representa valor. Valor de comportamento. Um comportamento honrado é um comportamento correto, adequado, pertinente, responsável ou, pelo menos, de acordo com o contexto moral, aceitável e necessário. Honra é muito a ver com a defesa, entendeu? É assim, eu sou um indivíduo, eu tenho uma propriedade e uma característica. Essa característica, ela me dignifica como se eu tivesse qualidade de valor. O meu valor é a minha atitude, é as minhas ações e o meu comportamento, o meu intelecto. Eu tenho honra, eu estou inflando uma qualidade. Uma qualidade que ela é amplificada por causa de ela ser muito bonita. Uma qualidade polida, pode dizer assim. Só que no caso de honra é comportamento honrado, é comportamento coerente e consistente. Então eu tenho uma qualidade consistente, eu sou... Tenho uma palavra, tenho uma palavra fixa, pode dizer assim. Eu tenho uma palavra, não é respeitável, é eu sou confiável. Confiança, você manifesta, expressa, propaga confiança. Uma pessoa de palavra, de caráter. Então honra, ela implica características psicológicas e características de comportamento e de valores morais. Que englobam uma constância de comportamento como um todo. Que está adequado ao padrão exigido. Que tem resposta, é responsivo. E ele é resistente, resiliente. Não se dobra. É um comportamento indomável. Entre aspas. Não é uma palavra indomável, mas... Não é inflexível, mas... Qual a palavra que eu queria usar? Não é pleno. Ele é denso. Pode ser denso. Ele é tátil. Ele é corporificado. Materializado. É mais ou menos essa lógica. É um comportamento... Que causa correspondência. Ele é sustentado. Então ele tem uma densidade. Um comportamento de densidade... Moral. Eu dei vários balões aqui hoje. Tá louco. Tá difícil. Mas qual é o ponto? O ponto é... Sem esse tipo de densidade. Sem esse tipo de estrutura. De... Sei lá... Cultivo. Desse valor. E esse valor é a sua consistência. Como ser de referência. Você é uma referência. Você é uma pessoa constante. Que manifesta confiança nos outros. Tem esse grau de sustentáculo. Você é um pilar. E quando você é um pilar. Você é honrado por tabela. O que é um exemplo de honra? Pessoas que não traem. Pessoas que cumprem a palavra. Pessoas que em situações de necessidade. Ou de força moral. Força emocional. Elas efetivam o compromisso. E o compromisso é um laço. É um contrato. Esse contrato não é quebrado. Quando você honra o contrato. Honra o compromisso. Mantenha a palavra. Bota a mão no fogo. Leva o prejuízo. Aguenta o tranco. Você é uma pessoa digna. Honrada. Confiável. Respaldo. Você é um sustentáculo. E isso tudo engloba as suas atitudes. Em relação às. As coisas das quais você está vinculado. As quais você está vinculado. E das quais você continua tendo manutenção. E defendendo. Não necessariamente defendendo no sentido de atacar. Ou de manter o território. Mas protegendo. É uma proteção. Não é uma defesa. É uma proteção. É diferente de defender de proteger. Talvez outra palavra umbíguo aqui. Defesa é quando você está sendo atacado. Proteger é quando você está apenas. Marcando a fronteira. Então a proteção da honra. É marcar a fronteira. Se a sua honra for. For. Ameaçada. Aí é uma defesa. Então proteger é diferente de defender também. Defesa é quando alguém te ataca. Proteção é apenas manter. A estabilidade da fronteira. A estabilidade do território. Você pode proteger a sua casa com o muro. Mas não quer dizer que você esteja defendendo a sua casa com o muro. Você vai defender. O muro só vai ser um mecanismo de defesa. Se você sofrer o ataque. O ataque externo. No caso. Quem é o inimigo que vai atacar o seu muro? O vizinho. O estranho. O ladrão. Mas é um mecanismo de defesa e de proteção. Ele é usado como proteção. Quando não tem ataque. Ele é usado como defesa. Como defesa. Quando ele se torna a barreira para o ataque não se efetivar. Essa é a lógica. Voltando. A honra. Ou no caso. Sem a honra. A vitória vazia. A vitória é o que? É combate. Combate contra quem? Eu não sei. Mas você pode imaginar ali. Ah. Eu tenho um compromisso. De acordar cedo todo dia. Às seis horas da manhã. Eu vou acordar. Todo cedo do dia. Vou honrar a minha palavra e a minha própria promessa. Beleza. A vitória é o que? A vitória é honrar a promessa. Com honra. E se eu não tiver a honra? Adianta honrar a promessa? Aí que tal x da questão. Não. Se eu sou uma pessoa que é... Promete para mim mesmo. Só que eu vou cumprir. Vou cumprir. Porque eu tenho honra, né? Só que se eu cumprir sem a honra. Quer dizer que eu não cumpri automaticamente. Ou seja. Assim. A honra ela garante que o cumprimento está adequado de acordo com o sistema. De acordo com a promessa estabelecida. Com o compromisso estabelecido. É como se fosse um contrato. Eu posso ter êxito no contrato quebrando cláusulas do contrato. Por exemplo. Eu posso acordar às seis e cinco. É um exemplo bem besta. Mas às seis e cinco. Ou às seis e dez. Eu quebrei o contrato. Mas mesmo quebrando o contrato. Eu posso ter a vitória. A vitória é o que? Chegar no meu trabalho às sete e meia. Talvez oito horas, né? Oito horas. Chegar no trabalho às oito. Acordando às seis. Eu quebrei o contrato e acordei às seis e dez. Eu venci. Eu cheguei no trabalho às oito ainda. Consegui vencer. Mas foi desonrado. Porque eu prometi pra mim mesmo que acordar às seis. O exemplo é bem idiota. Ou seja, a vitória de eu ter conseguido acordar... Não. De eu ter conseguido chegar no trabalho às oito horas é desonrado. É vão. É vazio. É oco. Porque eu tinha que ter acordado às seis horas. Na prática é um exemplo tão imbecil que você vai pensar. Cara, eu cheguei no trabalho. Por que eu preciso dar honra? Honra descartável. Porque o objetivo é maior, não é? O objetivo é mais significante. O objetivo é o resultado. Só que o objetivo é a vitória. Se a vitória tá quebrando o contrato, o contrato foi anulado. E a vitória, ela é vazia nesse sentido de contrato. É a mesma coisa com traição. Você tá namorando. É um exemplo. E você tá honradamente namorando. Você não vai trair. E você não vai sair no fim de semana com seus amigos. Porque você prometeu que ia deixar o fim de semana pra sua companheira ou companheira. O fim de semana tá localizado ali. Só que um dos seus amigos tem uma emergência. Uma... Talvez uma emergência familiar mesmo. Você fala pra sua namorada que não vai mais sair com ela. Vai quebrar a promessa. Foi uma promessa que você falou que ia sair. O namorado, o namorado no fim de semana. Quebrou a promessa. Por uma, por um contrato ou outro. Você honrou o contrato da amizade e desonrou o contrato do relacionamento. Então honra é uma coisa complicada. É porque você acabou de perder. Ou mesmo que a sua namorada fale. Ou namorado. Tudo bem. Vai lá. Ajude seu amigo. A vitória que você tem com o seu relacionamento afetivo é vazia. Só que você cumprir o contrato de ajudar o seu amigo em necessidade. Porque ele tá precisando. É preenchido. É uma vitória positiva. Então você tem uma vitória vazia e uma vitória positiva. Nenhum dos dois lados da derrota. Ah não. Mas a sua namorada ficou irritada porque você prometeu isso aí. Era o dia do aniversário de relacionamento de vocês. Dia do aniversário. Era o dia único no ano. E essa quebra de promessa foi uma quebra muito agressiva. Da qual ela se ficou muito ressentida. Aí não é apenas a ausência de honra porque você quebrou a promessa. É uma derrota. Porque aquilo vai refletir no relacionamento. Vai ter consequências. Então não é uma vitória vazia. É uma derrota preenchida. Uma derrota com consequências plenas. O que é uma derrota vazia? Uma derrota vazia seria ter consequências, mas não ter consequências catastróficas. Por exemplo, ela boicotar você no próximo fim de semana que você tinha prometido com outra pessoa. Então ela usa esse, digamos, vantagem que ela tem. Esse excesso de dívida que você tem com ela. Você está devendo para ela a pessoa. No caso, estou falando menina. Ou pode ser menino. Tanto faz é que eu sou homem. Então eu penso automaticamente no gênero feminino. Mas enfim. A vitória que você podia ser uma vitória neutra, vazia. Por causa do ressentimento acumulado de ser uma data importante. De você ter ajudado seu amigo na mesma data que você teria combinado sair com ela. Se torna uma derrota. Mas uma derrota vazia. O que é uma derrota vazia? É uma consequência pontual de capricho. É simples capricho. Semana que vem você não vai sair. Você vai perder o rolê com os amigos a semana que vem. E vai ficar em casa. Ponto final. Acabou a história. É uma derrota. Mas não é uma derrota com preenchimento. Porque a história acaba ali. Se for uma derrota com preenchimento. É uma derrota com consequência de acúmulo. O que é consequência de acúmulo? Cicatriz no relacionamento. Quer dizer que você vai ter essa ferida aberta várias e várias vezes. Então a coisa não é vazia. Ela é... Reincidente. Reincidente e somativa. Somatória. Então tem esses pontos. Honra é quebrar contrato. É estabelecer um padrão de comportamento. O qual não pode ser respeitado. E do qual você tem que, querendo ou não. Por força maior ou por fraqueza. Fraqueza individual. Força do contexto. Mexer. Mexer. Moldar. Talvez rearticular. Talvez renegociar. Renegociar não é desonrado. Renegociar é diplomacia. Então tá tudo bem. Quebrar a palavra sem fazer diplomacia é errado. A diplomacia é processo pra você flexibilizar o contrato. Flexibilizar o contrato não tira a sua honra. Flexibilizar o contrato seria o seguinte. Tem, voltando por exemplo, do sair. Vou flexibilizar o contrato. Você tem o que? Vou conversar com a namorada. Ela aceita. Ela fica amagoada. Mas ao mesmo tempo eu quebro o contrato do fim de semana. Digamos que na primeira vez eu não avisei. E na segunda vez eu tô avisando. Tô avisando que não vai dar certo pra sair. Vou desmarcar. Na primeira eu nem desmarquei. Eu deixei ela no vácuo. No vácuo é uma quebra de honra. Com diplomacia pode ser uma quebra de honra. Mas é uma quebra de honra com justificativa. Pra que a honra não seja maculada. Não seja negativada. É uma honra que continua pura. Pode ser assim. Ela pode ter uma vitória vazia. Ou ela pode ter uma vitória... Não. A vitória no caso da quebra do contrato. É sempre vazia. E não tem como. De acordo com a frase. Mas se você renegociar e o contrato mudar. A honra permanece. Se a honra permanece. A vitória não é mais vazia. A vitória é preenchida. A vitória é positiva. Mas tem que mudar o contrato. Se o contrato for quebrado. Não tem como ter uma vitória de caráter. Uma vitória de... De esmero de valor. Pode ser que tenha uma quebra de contrato que dê uma derrota. Como eu falei antes. Usando o exemplo de relacionamento afetivo fica muito mais palpável. Eu me baguncei e me embananei bastante nessa frase de adeus esses minutos de vídeo. Perdão por isso. Mas essa é a lógica. Então é que eu comecei a devagar e fui embora. Perdão de novo. Então pensa assim. Estrutura do indivíduo que tem um contrato a ser defendido. Um contrato a ser mantido. A vitória quebrando esse contrato é sempre fútil. É sempre não preenchida. É um oco com revestimento. É um oco com uma falsidade. Uma maquiagem. Uma camuflagem. Mas não tem conteúdo. Mas tem vários modos de você ter uma vitória. Que possa voltar a ter um conteúdo. Se você voltar a reestruturar a honra. Se você não reestruturar a honra. Ela pode se tornar uma derrota. Ou um preenchimento. Ou seja, consequências cumulativas. Ou sem preenchimentos. Uma consequência pontual assim de... Digamos, acerto de contas. Porque você estava em dívida. Acerto de contas por causa da dívida. E é isso, pessoas. Obrigado, meu bem. E perdão. Estendi demais. Demais mesmo. Foi mal, foi mal. Foi mal. E é isso aí. Até mais aí. Falou.